Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia e hoje a nossa atividade no link de caligrafia na página 18. Essa daqui, que letrinha é essa? É a letrinha K. Essa letrinha é um pouquinho difícil da gente fazer ela, mas como eu sei que vocês são muito sabidos e muito inteligentes, vocês vão tirar de letra fazer essa letrinha. Até mesmo porque vocês vão cobrir o pontilhado para poder aprender melhor. Tá vendo as setinhas dela? Você vai pegar o lápis e vai seguir as setinhas, ó. Sobe, desce, viu? Faz um tracejado bem bonitinho, bem bonito mesmo. Essa primeira letrinha é o K minúsculo, do nome da fruta kiwi. Vocês já comeram kiwi? Hum, é uma fruta gostosa e só. Essa outra é o K maiúsculo, do nome da menininha é Kelly. Viu só? Kelly. É o nomezinho dela, que começa com a letra maiúscula, porque nome próprio se escreve com letras maiúsculas, não é? Vou passar um vídeo da letra K. Vamos assistir? Esta é a letra K. K de kart, kumbifu, ketschubi, kiwi. Kart, kumbifu, ketschubi, kiwi. Aprenderam a letra K? Aprenderam ou? Outras coisas que começam com a letra K? Então, agora vamos brincar. Hoje eu vou ensinar a vocês uma brincadeira que chama dentro e fora. Lembra que a gente já aprendeu? Esse cachorrinho tá onde? Tá dentro ou fora da cesta? Dentro. E esse gato? Tá dentro ou fora? Fora, isso mesmo. A nossa brincadeira hoje é acertar bolinhas de papel. Você vai pegar uma folha que pode amassar, vai fazer bolinha de papel, ó. Uma bolinha bem legal e bem bonitinha, hein? Amassou, vai pedir aí o seu responsável um potinho, vai colocar em algum lugar e vai acertar. Você vai jogar. Se acertar dentro do potinho, você vai gritar, dentro! Jogou! Jogou! Caiu fora? Fora! Certo? Se divirtam aí com essa brincadeira. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!